Pessoal, vamos falar sobre a economia brasileira, que está muito melhor do que o pessoal gostaria, do que a esquerdista gostaria, hein? Até a Miriam Leitão está chorando aqui, pode ser que a gente tenha dois meses seguidos de deflação, isso mesmo. Índice negativo em julho e agosto, será que chega isso? Vamos entender essa notícia, essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Daniel Carvalho, Bolsodios, Rele, e mais um monte de gente, obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? A Miriam Leitão está chorando aqui porque vamos ter dois meses seguidos de deflação na reta final da corrida eleitoral, né? Essa é a preocupação da esquerda, evidentemente, porque eles sabem que isso vai ajudar Bolsonaro, vai ajudar Bolsonaro muito. O fato é que a inflação já vinha diminuindo, a gente falou isso, né? Ela teve um pico ali em maio, já diminuiu um pouquinho em junho, agora, em julho, vai vir o impacto da redução do ICMS, que jogou o preço dos combustíveis lá pra baixo, e ainda tem outra coisa que pouco tem se falado, mas a conta de luz vai ficar 19% mais barata, porque, lembra, esse negócio do ICMS também incidia sobre luz elétrica, né? Energia, de forma geral, foi considerada produto essencial, item essencial, e com isso não pode ter ICMS acima de 17%. Então, ou seja, também a energia elétrica vai ter uma queda significativa no valor aí a conta de luz a partir de julho agora, né? Então, com essas duas diminuições de energia elétrica e combustíveis agora, é possível que julho tenha uma deflação. Não é garantido, tá? Mas certamente vai haver um valor menor, né? Pelas projeções do mercado financeiro, o IPCA terá deflação em julho, e pode ter também em agosto, né? Aí, lógico, a Miriam Leitão vai chorando aqui, ah, é uma queda artificial, resultado do corte de impostos e coisa e tal. Aquela história toda que a gente já sabe, né? É lógico que eles vão chorar isso, porque são propagandistas do Lula mesmo, esse pessoal tá todo mundo fechado com o Lula, então, lógico, que iriam chorar isso daí, né? Mas como eu falei pra vocês, essa redução do imposto é uma coisa extremamente positiva, né? Seria muito diferente fazer o que fez a Dilma, por exemplo, quando segurou o preço da energia elétrica nas empresas de geração e distribuição de energia elétrica. Ela forçou uma queda do preço através de forçar a tarifa da empresa de energia elétrica. Com isso, as empresas tiveram prejuízo, ficaram sem possibilidade de novos investimentos, não puderam crescer, isso tudo gerou problemas mais adiante, tiveram que ser ressarcidas e coisa e tal. Então, no final das contas, do jeito que a Dilma fez, tanto com a Petrobras, tanto com o combustível, quanto com a luz elétrica lá atrás, foi um erro. Por quê? Porque ela focou em diminuir o valor daquilo que era, que geralmente produz energia, né? Produz o petróleo, produz a gasolina, produz energia elétrica. O Bolsonaro não, o Bolsonaro tirou o roubo estatal que é feito em cima desses itens. Isso não prejudica as empresas, ao contrário, até ajuda as empresas, por quê? Com o preço mais baixo, vende mais, né? E se vende mais, elas vão ter mais dinheiro, vão ter mais lucro nessa história toda. Nesse caso, só quem perde foram os estados e municípios, e isso é uma coisa positiva demais, porque o estado, quanto mais o estado perder, significa que ele está roubando menos a sociedade. Então, é sempre positivo isso, né? Então, essa é a boa notícia. Notícia, deflação, será? Eu só acredito vendo. Mas vamos ver, deve ser a deflação ou a inflação de julho, deve sair em agosto. E certamente vai ser notícia em tudo quanto é lugar. Isso vai dar uma ajuda boa pra Bolsonaro na corrida eleitoral, não tenha dúvida nenhuma. E ainda vem mais coisa, porque ainda tem a MP lá da Bonança, né? Que a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Bom, e não é só isso não, tá, gente? Tem um monte de notícia boa na economia, no final das contas, né? Essa questão do ICMS, a gente sabe que seria uma coisa muito boa, mas a Eletrobras privatizada, ela já está com um potencial de crescimento enorme, segundo o pessoal da BTG avalia aqui, né? Então, agora, como uma empresa privada, veja, ela já foi privatizada, agora ela está se reorganizando, né? Só de corte de custo, eles acham que já vai dar pra gerar uma melhoria enorme, vai ter dividendos grandes pros investidores, só com a corte de custo da Eletrobras, o que é uma coisa excelente, vai aumentar em muito a capacidade de investimento da empresa, né? E, nessa mesma entrevista do BTG, o André Esteves falou que estamos voando baixo, não é voo de galinha, não, parece ter consistência, né? Você vê como é que é difícil pra esquerdista concordar que Bolsonaro fez um bom governo, a economia está indo bem, apesar de todo o caos que foi causado pela pandemia, pela pandemia não, pelas medidas tomadas por governadores e prefeitos contra a pandemia, a gente está recuperando, as coisas estão andando, realmente a economia está indo muito bem, devido ao direcionamento lá do Paulo Guedes, né? A gente já falou sobre isso, mas vale a pena relembrar que o setor de serviço cresceu no Brasil acima do esperado, ou seja, já esperava algum crescimento mais pequeno, cresceu 0,9% no último trimestre, e com isso já acumulou uma alta de 9,2% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, né? Então, realmente muito bom isso daí, as expectativas eram de 0,2% e acabou sendo 0,9%. Praticamente em todos os estados do Brasil houve aumento do setor de serviços, apenas alguns estados que não tiveram, como por exemplo o Rio de Janeiro, mas outros tiveram aumentos realmente impressionantes, Minas Gerais 3,3%, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, realmente muito bom o crescimento geral aí no país, né? Do setor de serviços. Mas o setor de serviços é um setor extremamente importante, é o setor que mais emprega, e com isso você vê o estado de São Paulo, por exemplo, acumulou aumento de 304 mil empregos formais, né? Setor de serviços crescendo, as pessoas são empregadas, é o setor que mais emprega a gente, né? E aí é curioso, porque também tem uma outra notícia positiva, que mais de 1,3 milhão de empresas são criadas no país em quatro meses, ou seja, no último trimestre, no último quadrimestre, né? A criação de empresas no país cresceu muito. Bolsonaro facilitou muito a criação de empresas, o que é uma coisa boa, porque muito brasileiro é autônomo, trabalha por conta própria, tem a sua própria empresa. É lógico, o que a esquerda tá dizendo? A esquerda tá chorando, dizendo que não, isso é o pessoal que ficou desempregado, aí tem que criar empresa, ou é pejotização e coisa e tal. E eu não tenho dúvida que uma parte, sim, uma parte... O fato de ser pejotização, pra mim, é ótimo. Eu acho que eu trabalhei a minha vida inteira como PJ, a minha carteira de trabalho é limpinha, é branca, não tem nada anotado na minha carteira de trabalho. É a melhor coisa do mundo. Você paga menos imposto, tem mais liberdade pra negociar o que você quiser com a empresa que você tá trabalhando. Então, só tem coisa positiva em ser PJ. Tem que tomar cuidado, porque PJ, de fato, pode ser demitido, não tem FGTS, não tem aquelas coisas todas, não. Você tem que guardar um pouco de dinheiro pra essa eventualidade. Mas fora isso, meu amigo, PJ é tudo de bom. Então, se isso daqui é gente criando PJ pra trabalhar, ótimo também. Mas eu não acredito, porque, como você vê, também teve criação de emprego formal. É, realmente, essa desculpa da esquerda que é o pessoal que perdeu emprego e daí tá atuando como PJ, precisando quebrar, fazer bico e coisa e tal. Não, não é, porque aumentou o emprego formal também. Então, mais uma boa notícia aí de crescimento econômico aí no país. A balança comercial teve um superávit enorme de 2,5 bilhões de dólares, o que é uma coisa extremamente positiva pro Brasil. O Brasil não tem o problema que a Argentina tem, por exemplo, de não ter superávit nas contas externas e, com isso, ficar com essa sede de dólares, precisando dólares a todo custo. A tragédia que tá acontecendo lá na Argentina a gente tem visto acontecer. E, bom, a boa notícia da Petrobras para o governo Bolsonaro não é a queda do valor da gasolina, infelizmente. Poderia ser. Poderia ser, porque o petróleo está em baixa. De novo, tá? A gente já falou outro dia que tava em baixa, caiu pra 100 dólares, mais ou menos, agora parece que já tá em 96 dólares o valor do barril de petróleo para a referência americana agora, né, imediato, né? Ou seja, caiu mais ainda o petróleo, mas não é isso. O que eles falam aqui é justamente que o fato do petróleo estar mais caro, a Petrobras diminuiu a sua dívida e, com isso, houve uma redução da exposição a risco da indústria brasileira como um todo, principalmente da Petrobras. Então, essa é a grande notícia da Petrobras, é realmente uma boa notícia isso, como a gente falou. Vem uma grande crise por aí, a gente sabe disso, essa consequência da emissão de dinheiro louca que aconteceu ao longo da pandemia vai bater em algum momento no futuro. Então, é bom que as empresas estejam sólidas para evitar problemas maiores, né? Mas, assim, se continuar o petróleo nessa onda de baixa, não seria impossível imaginar que, em algum momento, isso vai acabar refletindo no preço da gasolina novamente, caindo aí pelo mercado mesmo, né? Bom, e outra excelente notícia que a gente tem na economia é justamente a Petrobras concluiu a venda da Gaspetro para a Compass. A Gaspetro é uma subsidiária da Petrobras que controla várias empresas de distribuição de gás em vários estados do país, né? E essa empresa agora é privada, está no mercado concorrendo com outras empresas, isso é uma excelente notícia, uma excelente mudança aí nisso daí. A Petrobras tinha 51% das ações da empresa e a Mitsui Gás e Energia do Brasil já tinha 49% das ações. Então, agora, as 51% das ações da Petrobras foram vendidas para a Compass. Então, a Petrobras não tem mais nenhuma ação na Gaspetro. É o que eu falo. Sim, Bolsonaro privatizou muita coisa. Privatizou a Petrobras? Não, a Petrobras como um todo não foi privatizada. Mas, olha, não foi privatizada no primeiro governo, porque o Guedes já está bem claro aqui que me incomoda que a Petrobras ainda seja metade estatal. Tem que vender tudo. Eu tenho certeza que no segundo mandato do Bolsonaro a gente consegue chegar lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E agora tem como stuffed. E aí E aí